Olá cabeludos e cabeludinhos, tudo bom com vocês? Só estou passando aqui pra deixar um recado pra vocês E sim, depois de quase 6 meses sem postar nada de atualização do meu cabelo, não aparecido nada, gente Pra quem não tá me acompanhando nos meus vídeos e tá chegando aqui de paraquedas pela primeira vez no meu canal Eu vou deixar duas fotos aí pra vocês verem como era meu cabelo antes da selagem e depois da selagem Pra vocês verem a diferença como ele ficou, porque ele era muito volumoso, sabe? E agora que eu fiz a selagem ele ficou com menos volume, ficou mais, digamos com menos frizz, mais bonitinho Eu vim mostrar pra vocês como tá meu cabelo hoje em dia Porque no começo dessa semana eu fiz selagem no meu cabelo Na verdade eu tô gravando hoje no dia 1º de dezembro E eu fiz acho que foi dia 20, não lembro se foi 24, 25, foi por aí que eu fiz a selagem no meu cabelo E eu vim mostrar pra vocês como é que ele ficou E mostrar aqui como é que tá meu cabelo atualmente Pra quem tá acompanhando meus vídeos muito tempo atrás, sabe que eu tô deixando o cabelo crescer, né? Já tô deixando ele crescer há 1 ano e 11 meses E agora eu decidi fazer uma selagem no meu cabelo pra ver como ele ficaria E olha como ele ficou, gente Ele tá desse jeito, ó Olha como ele ficou Ele ficou tipo um brilho espelhado, ficou muito bom, gente Por que eu fiz selagem no meu cabelo? Eu fiz mais pra poder, sabe, desembarassar ele e dar tipo mais uma hidratação nele Porque ele tava meio que ressecado, né, gente? E selagem é um tipo de hidratação Eu fiz hidratação nele e aproveitei e fiz um esquema de desembarassar, né? Que aí ele deixa super desembarassado Porque meu cabelo atrás, ele tinha muito nó, assim, muito nó embarassado, sabe? Eu decidi fazer pra poder ver se desembarassava os nós atrás E desembarassou muito bem E olha como ele já tá Tá bem da hora mesmo, gente Aí, o que eu tô fazendo? Aí, pelo visto, lá pro ano que vem ele já vai voltar ao normal É só esse ano mesmo que ele vai ficar liso, assim Mas ele vai começar a voltar com o tempo Mas ele tá lindo demais, gente Olha que da hora Esse vídeo que eu tô fazendo, gente É mais pra poder trazer a atualização do meu cabelo, né? Porque meu cabelo, gente Eu não tava trazendo mais a atualização dele, de vídeo, assim E eu já vou deixar um alerta pra vocês Eu vou começar a fazer vídeo de dicas, essas coisas pra vocês de cabelo, gente Que eu percebi que vocês gostaram muito do meu vídeo Da minha evolução de deixar o cabelo crescer por um ano e seis meses E eu vou fazer evolução de dois anos agora, gente No final do ano No final de dezembro vai sair evolução de dois anos deixando o cabelo crescer E já tá quase pronto já Ele tá com um ano e onze meses Eu vou dar um close aqui pra vocês verem como ficou atrás, gente Olha Olha como é que ele tá, gente Tá bem grande mesmo, ó Tá grandão pra caramba Cresceu, tá muito lindo, gente Tá lindo mesmo, ó Só que eu já tô com saudade dele cacheado Eu já tô com saudade dele Eu gostei no começo, sim, gente Mas já tô com falta, já Já tô sentindo falta dele Eu lavei Eu fiz a celagem terça-feira, gente E hoje é domingo e eu ainda nem cheguei a lavar ele E ele tá lindo desse jeito ainda, como vocês podem ver Tá lindo pra caramba, gente Aí só tô passando mesmo pra poder deixar um aviso pra vocês Que eu vou começar a fazer vídeos de cabelo pra vocês Dando dicas a essas coisas Pra quem é interessado no meu cabelo Fica ciente que eu já vou começar a fazer dicas de cabelo E essas coisas, gente Porque olha Coisa mais linda mesmo Coisa mais linda Cabelera linda e hoje eu vou lavar Coisa mais linda Se vocês gostaram do vídeo Não se esquecem de deixar o like E se inscrever no canal Que agora no final do ano Pra vocês ficarem cientes Quando chegar a notificação pra vocês Da minha evolução de dois anos Então fiquem acompanhados no meu canal Que eu vou postar mais conteúdo do meu cabelo Então vejo vocês logo logo Até a próxima Tchau, tchau Tchau